A macro região integrada em tempo real, agora a gente vai acionar o Murilo Molinari que está na Vila Prado, lá em São Carlos. Tem todas as informações da movimentação na UPA hoje. Fique à vontade, Murilo. Olá, Rafael. Neste feriado da independência, nesse início de semana aqui na cidade de São Carlos também, olha, a UPA da Vila Prado, ela registra, sim, um grande movimento neste momento. Mais de 15 pessoas estão na recepção aqui da UPA da Vila Prado, aguardando para serem atendidas. Neste momento, duas emergências chegaram até aqui, então os profissionais médicos estão atendendo a esta emergência e com isso os atendimentos aqui dos pacientes que vêm aqui apresentando algum outro tipo de sintomas estão aguardando até que esses profissionais aí sejam liberados para continuar com atendimento ao público aqui. Mas neste momento, sim, a UPA da Vila Prado aqui na cidade de São Carlos está registrando um grande movimento, diferente do que nós mostramos na semana passada, que uma baixa nos atendimentos aconteceram aqui na semana passada na cidade de São Carlos. Esta semana, sim, começa diferente, Rafael. E também vou atualizar a população aqui da macro região com os números da cidade de São Carlos. Hoje, os casos confirmados estão em 2.316 casos confirmados e os recuperados é de 2.186, Rafael. Murilo, como é que está o funcionamento do comércio aí hoje? Rafael, hoje o comércio aqui na cidade de São Carlos funciona normalmente até às 4 horas da tarde. São Carlos, que está na fase amarela do plano São Paulo de flexibilização, né? Flexibilizou bem os horários aqui em um acordo entre as associações comerciais, né? E os funcionários junto com a prefeitura. Então, hoje o comércio funciona normalmente até às 4 horas da tarde, Rafael. Ô, Murilo, quer dizer que agora não vai ter mais os boletins informativos do final de semana, no domingo e nos feriados, é isso? É, exatamente, Rafael. Fomos pegos de surpresa, né? Pegos de surpresa aí. A prefeitura informou que aos domingos e aos feriados não serão mais divulgados os dados, né? Dos casos confirmados, recuperados, né? Do coronavírus, né? E a desculpa da prefeitura, vamos dizer assim, para isso é que os laboratórios não estão mais diagnosticando, né? Dando os resultados para a imprensa nesses domingos e feriados, Rafael. Poxa, que pena, né? O jornalismo não para, né? As informações não param por aqui. Quem está em casa precisa saber. E é importante a gente trazer essas informações, né? Uma pena. Obrigado pelas suas informações.